Momento da saudade. Quem não se lembra de Corinthians e Palmeiras, o clássico que já decidiu títulos? O destino os afastou por um ano e dois meses. Tempo demais sem um jogo tão importante. Neste reencontro, um time quase não reconhece o outro. Estão mudados. As derrotas fizeram mal para os dois lados. Rivais unidos pelo desespero, que logo transforma abraços em pontapés. Nervos à flor da pele. Só uma tremenda ansiedade justifica uma jogada assim. O Corinthians parece que vai ganhar. Está jogando bem, mas perde o jogo porque se comporta mal. De repente, Renato e Anderson partem para a briga. Fazem as pazes num abracinho frouxo e continuam resmungando. Ninguém é bobo, isso deixa sequelas. Isso também tem participação no descontrole da equipe. Fica claro que o Corinthians é o maior adversário de si mesmo. Mas Rincon não precisava levar isso ao pé da letra. É ele quem faz o primeiro gol do Palmeiras. E mesmo com toda a experiência dos 37 anos, o líder do time perde o rumo. O Palmeiras parece ter um a mais em campo. Ou é Pedrinho que vale por dois? Ele ginga para marcar e dança para festejar. O Corinthians parece que vai reagir, mas escolhe o adversário errado. No fim do primeiro tempo, Rincon quer enfrentar um jornalista. O Corinthians tem 15 minutos para consertar a crise que já dura quase um ano. Começamos a ver este ar, vamos tentar arrumar alguma coisa, vamos ver se dá certo no segundo tempo. O único acerto é a nova cor da camisa. A segunda etapa é ainda mais cinzenta que a primeira. Quem segura Munhoz? Ninguém. Será que chorar resolve? O descontrole do time chega à torcida, que briga entre si, enquanto os palmeirenses afinam o coral. A noite vem chegando e quem se acende é Wagner Love. 4 a 0. Rincón deixa o campo. Os corintianos agradecem em silêncio. Os gritos são da torcida adversária. Wagner quase amplia a goleada, enquanto o Corinthians já pensa nas explicações. Não consigo dar resposta, nem para mim, nem para o próprio torcedor. Isso me chateia bastante. A sorte também não nos tem acompanhado. O Fred foi tirar uma bola no primeiro pau, a bola acabou indo na gaveta. São coisas do futebol, são coisas que acontecem, mas isso serve para ilustrar que a fase realmente não está boa. A gente tem que buscar forças do além, sei lá, de onde for. Procurar acreditar, porque está no começo da competição. Não vou ser hipócrita aqui, né? Vencer o Corinthians sempre é bom, quando você joga no Palmeiras. E quando você joga no Corinthians, enfrenta a fúria da torcida na porta do estádio. Um ano e dois meses depois, o clássico reforçou a certeza. Depois de um Corinthians e Palmeiras, a vida não é mais a mesma. Se tem um adversário que pode afundar você ou te levantar, é o Corinthians. Um ano e dois meses depois, o Corinthians e Palmeiras, a vida não é mais a mesma. Um ano e dois meses depois, o Corinthians e Palmeiras.